Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre força centrífoga e força centripeta. Isso cai muito na prova do DETRAN e muitos alunos têm dúvida em relação a esse assunto. Fiz uma aula para vocês com animação, então vem comigo. Já deixa o like, se inscreva e compartilha. InfoCFC. Se você precisa de um sistema para gerenciar a sua autoescola, fala com o Marcelo, link aqui na descrição do vídeo. E se você gostar da plataforma, ainda tem cupom de desconto aqui no canal do Rafael, tá bom? Vai facilitar a sua vida aí na autoescola. O que é força centripetar? Quando você vem com excesso de velocidade na curva, você, pelo excesso de velocidade, você pisa no freio, vira o volante. Se você pisa no freio e a roda trava, a tendência é o veículo ser projetado para dentro da curva. E se o veículo é projetado para dentro da curva, a gente chama isso de força centripeta. Hoje, os carros mais novos têm freio ABS, têm controle de tração, controle de estabilidade. Então, isso daí favorece para um trânsito seguro. Então, quanto mais moderno o carro, quanto mais sofisticado, até evita esse tipo de acidente, tá bom? Então, força centrípeta é quando o veículo entra para dentro da curva. E o que é força centrifugada? É quando você vem com excesso de velocidade, se depara com uma curva e você é projetado para fora da curva. Quando você é projetado para fora da curva, é força centrífuga. Então, isso normalmente acontece pelo excesso de velocidade. Então, para evitar que isso aconteça, toda vez que você estiver dirigindo, você vê uma placa informando que tem uma curva à esquerda, uma curva à direita, uma curva acentuada, redobra a tensão e diminua a velocidade. Você entra devagar na curva e quando você estiver dentro da curva, você vai retomando as velocidades aos poucos. Isso não acontece só com o carro, acontece com qualquer veículo, tá bom? Então, se perguntar na prova do DETRAN, força centrípeta é quando você é projetado para dentro da curva. Força centrífuga é quando você é projetado para fora da curva. Então, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o like. Like, 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 like. Valeu!